O Marcelo já chegou aqui com as coisas, olha, trouxe um fardo de açúcar, um de... Gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é terça-feira, vou continuar gravando o meu dia pra vocês. Gravei a primeira parte do dia, que foi só as nossas comprinhas. E agora vou continuar gravando. Tô com aqui o primeiro pedido. Já estamos preparando. Camille, dá um oi. Oi. Mostra sua toca. Está na sua cabeça? Toca, tá, gente? Toca, tá, gente? E aí, a... Olha o meu óculos. Tô muito de parabóis. Vamos preparar então, tá? É um trio tortinhas. Um cone. Ah, daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Aqui, então, pedido pessoal. Um pastel de queijo. Camille, não, nada não. Um de frango com bacon, carne com queijo, frango com bacon. Frango com chá de bacon, na verdade. Um cone de ovo maltine e três tortinhas. A gente saiu daqui um mega pedido. São quatro pastéis. pizza, frango com chá de bacon, frango com catupiry e outro frango com catupiry também. Trinta salgadinhos, dois cones, um de ovo maltinho de guider bueno e um brownie recheado de nutella e trinta salgadinhos. Falei, né? Acho que sim. Saindo aqui mais um, pessoal. Um bolo no pote com abacaxi, um pastel de calabresa com queijo e dois empadões. E aí, gente, depois daquele pedidão gigante, gigantesco, ó, que maravilha. Saiu um bento cake, saiu mais outro pedido e eu esqueci de mostrar. Aí mostrei esse agora. É isso. É isso. Galera, o último pedido do dia, um trigo de tortinhas, bolo no pote choconinho, uma torta kinder e uma coquinha. Eu fiquei esse tempo todinho lá em cima assistindo podcast, agora que tocou esse último pedido, já faltando oito minutos, mais ou menos, pra encerrar o horário, né? Tocou esse pedido. Vou embalar aqui rapidex pra poder o Marcelo levar e eu fechar a loja e descansar em nome de Jesus. Eu quero te dizer, eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar. Então, come on over, come on over, eu quero te amar. Eu quero te amar, te amar. O jeito que você me faz sentir é precioso. Eu quero esse feeling forever. Oh, eu nunca vou ser o mesmo. Eu não acredito que nós encontramos algo tão bom. Eu não acredito que nós começamos nossos amigos. Oh, it's like we were meant to be lovers. All I wanna do is feel you. Oi, gente. Hoje é outro dia, como vocês viram aí, eu já comecei... finalizando lá as caixinhas do aniversário da Camille, porque se eu não começar logo a fazer isso, não sei quando é que eu vou conseguir. Agora eu vou fazer aqui a canjica, vou temperar, temperar a canjica pra funcionar e a gente, pra poder colocar pra venda, né? A canjica vendeu muito bem. Nossa, foram muitos elogios, muitos elogios mesmo, eu fiquei muito feliz com a... Que vocês tenham gostado, né? E aí agora eu vou temperar. Bom, vocês me pediram pra mostrar como que eu faço, não sei nem se vai dar nessa panela aqui, gente, tudo. Vamos ver. Então aqui eu tenho dois pacotes de canjica, de milho e de canjica que eu deixei de molho, de ontem pra hoje. Aí hoje de manhã, antes de colocar as caixinhas pra escola, eu já... É... acho que não vai dar essa panela. Antes de botar as caixinhas pra escola, eu já coloquei pra cozinhar. Deixei cozinhando por uma hora, foi o suficiente, o grão tá macio, mas eu sinto ele, tá? É... coloquei aqui um litro de leite. Mas eu acho que eu vou precisar colocar mais, pelo menos um litro e meio, tá? Pra essa quantidade de grão, ou eu acho que eu vou dividir, eu posso dividir também, é... Aqui esse grão, peraí. Como não tem outra panela, que a outra panela tá com recheio de empadão. Essa canjica, ela cozinhou e ficou seca, tá? Ela ficou... ela não ficou... Com líquido. Quando da outra vez, ficou com líquido, com água ainda, né? Aí eu tirei, tá bom? Aí é que fica a critério. Se você quiser tirar, você tira. Não, você deixa. Vou tirar aqui um pouco desse grão, porque eu... Ainda vou acrescentar mais coisas aqui, senão não vai caber na panela e aí também não adianta. Tô colocando aqui na panela onde eu cozinhei, né? Eu cozinhei por uma hora na panela elétrica mesmo. Tô tirando aqui um pouco. Pra eu poder conseguir acrescentar o restante da esposa. E aí eu tempero as duas canjicas separadas. Tô só tirando aqui. Tá. Vou botar pra cá. Eu vou usar essa panela mesmo, tá? Do... Panela de pressão mesmo. Aí aqui, ó. Vou colocar mais um pouco de leite. Pra um pacote de meio quilo de canjica, eu usei um litro de leite, tá? E aqui, então, coloquei aqui, tem mais ou menos um e meio. Então, aqui tem dois, tem um litro e meio de leite. Vou colocar um pouco de leite pra cá, pra essa outra panela. Vocês estão conseguindo ver o que eu tô fazendo? Deixa eu ver. Estão, né? Bom. Deixa eu ver se tem leite suficiente aqui nas duas panelas. Eu gosto de colocar bastante leite e deixar a canjica, esse leite, apurar, tá? Eu gosto de botar, pelo que eu fiz, né, das outras vezes, eu deixei de fazer assim, tá? Deixa eu ligar aqui logo o fogo. Pra esse leite ir fervendo. Mas é chato demais, é chato, enjoado. Ó, gente, aí aqui é o seguinte. Opa. Aqui é o seguinte. Vou colocar aqui, um, dois, três pauzinhos de canela. E aqui eu vou colocar dois. Aqui eu vou colocar uma caixa inteira de leite condensado. Nessa panela aqui que tem mais. Uma caixa inteira. Não vou colocar cravo porque eu não tenho. Se eu tivesse, eu colocaria pelo menos um tiquinho de cravo, mas eu não tenho, então vai ser o cravo. Vou colocar mais um pouquinho de leite condensado aqui. Não, não vai ficar doce. Provavelmente ainda vou precisar colocar açúcar. O restante do leite condensado eu vou colocar aqui nessa outra panela que tem menos. Nessa panela aqui que tem mais, eu vou colocar três, quatro colheres de sopa de leite em pó. Nessa daqui eu vou colocar duas colheres de sopa de leite em pó. Duas e um pouquinho, tá? Leite em pó. E vou misturar pra dissolver esse leite em pó aqui. Aí depois eu vou provar pra ver se precisa colocar açúcar. Provavelmente mesmo com leite condensado vai precisar colocar açúcar. Só que eu tenho cuidado pra não deixar essa canjica ficar doce demais. Porque, por exemplo, quando eu for colocar o doce de leite, se eu for fazer com o sabor doce de leite e ela tiver muito doce, não vai ficar legal, né? Vai ficar doce demais. Então tem que ser um meio termo, tá? Ó. O leite em pó aqui na canjica vai dar toda, fazer toda a diferença, tá bom, gente? Coloquem leite em pó. Vocês vão ver a cremosidade que vai ficar. Faz toda a diferença. Mexe bem pra diluir esse leite em pó. Depois vocês vão provar. E aí, tanto vocês podem continuar adoçando com leite condensado, ou vocês podem continuar adoçando com açúcar. Se eu for adoçar essa quantidade toda de canjica com leite condensado, eu vou gastar muito leite condensado. Então eu vou ver se precisa adoçar, se precisar, que eu acho que vai adoçar com açúcar, tá? Então, pessoal, já porcionei aqui as canjicas, renderam 31 potinhos e ainda sobrou mais um pouco aqui, ó. Que tá sem caldinha, eu vou levar até lá pra casa pra poder a gente comer lá em casa. E eu coloco dentro de cada potinho aqui 200 gramas, tá? Vou pesando e vou colocando 200 gramas em cada pote, levo pro congelador. Quando o cliente pede, eu levo pro micro-ondas sem a tampa, vou descongelando aos poucos, depois acrescento a paçoca, a doce de leite ou o coco. Gente, acabei de colocar aqui nas minhas marmitinhas um bolinho de milho. Resolvi fazer o bolo de milho na marmitinha, aproveitando aí as festas juninas, né? As festas juninas. Então aqui, a receita já tem aqui no canal, mas também tem no canal Mundo Doce da Mari. Essa marmita é de 220 ml, eu coloquei 120 gramas de massa, né? De milho e salpiquei um pouquinho de coco por cima, tá? Que esse aqui é o de milho com coco, o que fica muito bom, fica melhor do que o de milho puro. Então eu faço o de milho com coco. Como eu disse, já tem receita, tá? Vou levar pra assar agora e uma receita que eu mostrei lá, venderam nove marmitinhas. Gente, acabei de almoçar, o Marcelo fez o estrogonofe, só faz o estrogonofe. Eu não posso reclamar, né? Porque eu sei que tem muita gente que não tem um parceiro assim igual ao meu, eu sei disso. Mas meu marido só faz o estrogonofe escondidinho e um arroz misturado com frango, milho e azeitona. Para de reclamar, garota! Parei, 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 parei. Foi só um devaneio assim, coisa rápida. Aí acabei de almoçar, comi estrogonofe, arroz, batatinha. Aí tô dando uma geralzinha aqui, porque a loja vai abrir daqui a pouco. Eu já falei pra Camila que eu vou pegar ela de cabo de vassoura. Ela vai empilhando, gente, ela vai empilhando, vai empilhando. Eu falei pra ela que ela vai arrumar isso aí hoje. Quando ela chegar da escola, ela vai arrumar. Porque eu arrumo e ela não suporta ver louça no escorredor. Só que ela pega a louça, seca e põe ela em cima. Aí quem aguenta. Aí ela vai arrumar isso hoje. Enfim, eu vou começar a dar uma geralzinha aqui, né? Porque eu fiz uma baguncinha e tal. Vou começar a dar uma geralzinha aqui. Porque pode ser que comece a tocar pedido agora cedo. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas pode ser que comece a tocar pedido agora cedo. E aí eu preciso estar com aqui a capinha limpa, com as coisas organizadas. Olha, gente, os bolinhos já estão prontos. Agora eu vou deixar esfriar pra fechar, né? E vou fazer o mesmo esquema que eu faço sempre aqui, gente. Que é levar pro congelador, o cliente pediu, eu levo pro micro-ondas, tá? E é isso. Mesma coisa de sempre. Primeiro pedido do dia saindo por aqui, pessoal. Um bento cake, massa de baunilha e recheio de chocolate. Aqui mais um. Doze salgadinhos, um pastel de pizza e um brownie recheado de doce de leite. Esse aqui, gente, eu chamei o entregador porque é muito longe. Esse primeiro que o Marcelo foi levar também foi longe pra caramba. Aí eu peguei e chamei o entregador agora. Porque senão fica muito cansativo e o dia tá só começando. Então, como o cliente pagou frete e tudo mais, eu acho melhor se preservar, né? E no sentido do cansaço mesmo que acaba acumulando durante o dia, tá bom? Então, esse aqui tá indo pro entregador. Inclusive, acho que até já chegou aqui. Um pedido, pessoal. São doze salgadinhos, um trio de tortinhas e uma coca em lata. Aqui mais um pedido, pessoal. Cinquenta salgadinhos e um refrigerante de dois litros. Saindo aqui mais um pedido. Aqui mais um trio tortinha. Uma torta kinder e um bolo no pote de brigadeiro. Tanto tempo de touca. Acho que a touca faz parte de mim já. Até esqueço que eu tô de touca. Aí às vezes eu venho andando, aí vou ali no ganchinho pra pegar uma touca. Só que eu já tô de touca. Amanhã tem a feira literária na escola da Laura, né? Pra sala da Laura. E sexta-feira dá a Elis. O que as professoras pediram pra levar? Bolo? Aí eu tô fazendo um bolo, um vulcão, um furo no meio. Aí tá a sala que tá demorando pra assar. Misericórdia. Aí já vim aqui umas cinquenta vezes que eu não quero ficar aqui. Né? Aí eu já vim aqui várias vezes já. Misericórdia. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. e mini vulcão. Se inscreva no canal. 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 No meu Instagram de papelaria Pra seguir também e dar uma forcinha pra gente, tá bom, gente? É isso, um beijão pra todos e até o próximo vídeo Tchau!